Vambora, amigão Nós vamos ficar aqui até que dia Então bora, forte abraço Calma aí, deixa eu baixar Oxe, o caminhão morreu, calma aí O caminhão não quer ligar não Deixa eu baixar ele aqui Baixou a frente Baixou a traseira Ele tá apena a altura, né Ó, ó Ó o ronco do bicho Ó, parecendo um porco selvagem Galera, tamo saindo Sabe de onde? Presidente Prudente Com 32 toneladas de caixas Com destino a rancharia Dá pra me passar aqui, Dias? Dá, dá pra passar até dois aí Que isso, rapaz Passei porque eu sou motorista, né, Dias? Confia Por que o seu reboque é marrom ou é branco? Porque eu troquei a cor do meu Ah, tá Entendeu, amigão? Entendi Você entendeu legal? Ô, Dias, vamos tirar uma foto aqui, Dias? Vamos, vamos tirar uma foto Então segura a onda aí, ó Segura a onda aí Aproveita no início aí, tá vendo, ó Parei aqui Aí, ó Se você parou aí Eu vou parar aqui pra gente fazer o que, galera? Já tirar a foto Tá pronto aí, Dias? Eu queria ter acabado já a viagem Não, vambora então, pô Calma aí O caminhão vai arrancar Ó Errou 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 de novo Aí, ó Você vai conseguir me acompanhar se eu esticar aqui? Ô, coitado Cuidado com a linha do trem aí Daí daqui a pouco vem um trem aí, tá ligado? Nossa, velho O cara é motorista demais, mano Olha isso, velho Estamos saindo de... É Espigão ou Presidente Prudente isso aqui? Presidente Prudente? Presidente Prudente, amigão Espigão é... Vou falar aqui que é o Espigão Não, tá escrito ali na frente ali, ó Espigão Deve ser a cidade lá da frente Exatamente Beleza, amigão Beleza? Beleza Nossa Senhora Fiz a curva um pouquinho aberta aqui, galera Confesso que eu errei Fui moleque Vou até tirar meu fone aqui Que isso, galera? Salve pra Rondonópolis Tamo junto, sério O rei da estrada tá online Rei da estrada, galera Na moral Sem... Sem... Sabe? Sem zoeira agora Hum Com certeza eu sou o melhor motorista que o Dias Não sou? Pode confirmar aí no chat aí, ó Pior que não, véi Infelizmente não é não, véi Não Esse vai andar ou vai ficar freando toda hora? Amigão, tem que virar aqui, ó E tá com cara de estrada de terra, viu, amigão? Oh, meu Deus do céu Ih, é a estrada de terra, amigão Ele acha que o rei da estrada era contra Eu nunca passei nessa estrada aqui, não, viu? Você já passando nessa estrada aqui? Não Amigão, eu nunca joguei isso aqui, não, cara É a primeira vez? Primeira vez que eu tô jogando isso aqui hoje O nome do jogo é Aurea Truck, beleza? Ah, tá Eu achei que era... Caminhão Simulador Europa Ô, amigão Não faz o que você fez daquela... Mas nós estamos em São Paulo, né? Não faz aquilo que você fez daquela hora, não, beleza? Adianta, amigão Adianta aí, vai Respeita o cruzamento aí, ó Com certeza Eu vou respeitar, viu? Dias foi meu professor Misericórdia Rondonópolis, capital do bitrem Tá falando é com nós mesmo Isso aqui é bitrem ou rodotrem? Deixa eu voltar abaixando aquele vidro ali Aqui é bitrem Aqui é bitrem ou rodotrem? Acho que isso aqui é bitrem Isso aqui é bitrem Aqui, ó Tá vendo? Tá vendo? Tá o ronco do bichão Ó Piu Entrar um ar aqui, né? Que tá o calor aqui dentro do caminhão, velho Que você tá doido Psss Nossa, eu passei marcha errada Você quase bateu num carro aí Tá disparado Eita Aí, ó Conversa piada aí, Davi, dos outros aí, ó Passei marcha Passei marcha toda errada aqui agora, Dias E agora eu tô pronto pra ir embora Você tá doido Cadê a quebra de asa? O Dias falou que ia fazer... Vamos mandar Não, então você passa aqui, ó Quero assistir, velho Vou passar Olha se eu subi o vidro aqui, ó Pra melhorar a aerodinâmica do caminhão Já tô na fa... Nossa, você... Galera Eu achei que ele tá do meu lado, Dias Tá lá na empresa ainda, galera Eu tinha que frear por causa de um caminhão que tava vindo ali, moço Reduzi aqui, amigão Então vambora, hein Prepara que agora eu vou mandar o quebrão, parça Tô te esperando aqui, ó Tô nem acelerando Olha ele vindo lá, galera Olha ele vindo lá, galera Ó Ó Passa aí, amigão E a piscadinha de farol? Ó Ó Cê tá doido Aí eu perdi em bala e fiquei pra trás agora Fiquei te esperando Esse aí que é o melhor motorista? Sim Vou mandar, hein Eu não tô vendo, amigão Ó, tô vendo Nossa senhora Ixi, ó o carro indo aí, amigão Ó Ixi, tá muito pesado Que que é isso que você tá fazendo? Peraí Ei Quase quebrou a mureta Dizer que vai mandar uma quebra de asa, galera Vocês viram alguma quebra ali, galera? Oi Uma caca pesada dessa aqui Rapaz, se eu falar que eu mando aqui, eu mando, entendeu? Ah, você manda? Não, se eu falar que eu mando Eu não vou falar O que é isso que você ia fazer aí, amigão? Ué, eu tô andando só, amigão Andando Ixi, vai cansar aqui, tá? Tá chorando Ó o trânsito que tá fazendo aí, a gente Tá fazendo trânsito? O quê? Olha pra trás aí Ih Nós dois fechando a pista aí Também nós estamos carregados, né? Que o certo, né? Era você estar na esquerda E eu tô aonde? Aí, dislexo Dislexo ainda, galera É que eu tava olhando pra trás, entendeu? Eu tava confundindo Galera, lembrando que o canal do Dias tá aí na descrição E ele vai postar a visão dele Dessas viagens lá no canal dele, beleza? Então não se inscreva no canal dele Pra vocês não ver Não se inscreva Ah, não é verdade, é verdade Se não, se vocês quiserem ver uma barbeiragem de qualidade É lá Ô, Dias, por que... Vamos mandar um quebrão agora Então passa aqui, acelera Acelera e manda Então vambora Acelera Eu tô acelerando, ó Eu não tô acelerando, eu só tô... Eu tô acelerando Acelera, Dias Meu Deus Ó, ó, eu aqui Ó, manda isso lá pra frente, pô Não faz... Ó, Dias Ah, Dias Que isso, pô Que isso, pô Aí não, galera Tá vendo, galera? Como é que joga um cara desse, galera? Fica batendo meu caminhão, pô Valeu, Nicolas Gamer Valeu pelo cincão, mano Olha aí, galera, ó Tamo junto Não, galera Como é que joga um cara desse, mano? O cara fica batendo meu caminhão, galera Eu nem encostei em você, rapaz Não, eu que dei soco no meu caminhão aqui, então É, só se foi Porque eu não fui Nossa, velho Pelo amor de Deus, cara E nada da quebra de asa O que que mandou o quê? Você mandou... Tem duas rodas, rapaz Você mandou foi minha paciência pra lua, amigão Ah, Dias Tá de palhaçada, amigão Deve ver na minha visão, pô Nem encostei no seu caminhão, velho Não, bateu não Bateu não Não, lógico que não Fala nada com o cara desse, não Então acelera aí, vai Que você vai ver o verdadeiro quebrão aqui Fala nada com o cara desse, não, galera Quebrão de caminhão do RD É, foi isso aí mesmo Tô no XP Mandou o quebrão mesmo RD, para de ser chato Chato é seu pai Bora, amigão, anda Ah, você tá andando às cinco por hora Tô acelerando, amigão Ó, essa Land Rover aqui Tinha ela no Vida do Crime, hein Olha lá, galera Olha lá na frente, galera Olha aqui com o amigão Olha lá Ó, ó Meu Deus do céu Vamos ir devagar Tem que pegar uma descida É o irresponsável mesmo, né Cadê a PRF? Pô, Dias, acelera Vou ter que entrar na frente do busão aqui, Dias Poxa, eu tô acelerando aqui, amigão Acelera, Dias Vai ter espaço Ah, não tem espaço pra mim entrar A entrada é aqui, amigão Pois é Essa carroça véia sua aí não anda Nossa, galera E aí, Letícia Boa tarde Deixa o cara jogar Eu não tô deixando ele jogar, não Eu tô lá segurando o jogo dele Nossa, véi Tô falando, é inscrito do Dias Certeza que é inscrito do Dias, cara Certeza que é inscrito do Dias Eu acho que aí ele tem uma descida Eu vou mandar o quebrão puro e sincero Você vai ver Galera, aqui no canal não precisa ser membro pra assistir nada não, galera Vocês estão me confundindo Vai, Dias, vai, Dias Toma, amigão Na subida Vai Aqui eu vou mandar O quebrão forte e sincero O que? Vou pegar a terceira faixa lá, ó Vai, amigão Ó, ó, ó Ó, ó, ó Agora sim, patrão Esse aí foi um quebrão de respeito, galera Olha aí, ó Consegui puxar de volta, mano Olha aí, galera, ó Isso aqui foi um quebrão de respeito Você quer que eu tire uma foto pra você daqui? Você quer? Pode tirar, véi Aí, tá vendo, galera? Isso aqui foi um quebrão de respeito, ó Ô, vai pro acostamento aí, patrão Não vira de uma vez na empresa não, beleza? Meu Deus do céu Aí, vai, vai Vixi, agora me lasquei Não, vai Faz a babeiragem de sempre aí E você podia sair da minha frente logo Que eu tô querendo entrar aí na empresa aí, ó E aí, amigão Vai lá, galera Olha o que um cara desse faz, mano Olha ali, galera Tem que entrar ali, ó Eu vou entrar, ué Pelo amor Aqui, ó Não tô te entendendo ainda Conseguiu? Ah, que entrega esse freio Ô, amigão Ô, ô Valeu, Kombosa Que é eu, rapaz O melhor motorista do Eurotruck do mundo Que é eu, rapaz O cara da Kombosa ali humilde Valeu, Kombi O cara da Kombi ali foi humilde, galera Aonde que entrega isso aqui, véi? Na empresa Na empresa Ai, pra lá, rapaz Aonde que é pra entregar? Deixa eu dar uma volta lá atrás Vou manobrar a carreta minha mãe Oxi, que que é isso aí? Tá vendo, galera? Cês tão vendo o que que o cara ali fez? Daí é o indolor de vocês, galera O melhor motorista que cês falam Entendeu? Eu tinha vergonha de... 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 Sabe? Seria vergonha Vão, amigão Tira o caminhão daí Fazendo favor Ó, faz senão, pô Faz senão Faz senão Tá em choque? Oxi, véi Tá em choque? Tá vendo, galera? Eu sou o motorista responsável Eu não sou igual esses caras aí, não Sabe com a Black Ixi, tá chovendo A gente... Ih, não, aí Agora eu lasco O cara, Black é o que emprestou o cartão Black? Ele mesmo Mas por que que a atendente sorriu pra ele? Ixi, ficou torto aqui, véi Como é que é a história aqui? Que eu não entendi Ficou torto aqui Ai, tinha dado certo Agora eu vou dar outra volta Quando você for postar um vídeo Tipo, se quiser botar membro, mano Por favor, não bota funk Botei esse comentário Que você acabou de ler, velho Que? RD, quando for você postar um vídeo Tipo, se quiser botar membro, mano Por favor, não bota Mano, funk Botei esse comentário Que você acabou de ler Que que é isso Que que é isso Que você tá usando aí, Matheus Ô, Gabriel Pasta Tá vendo esse comentário do Lúcio, Miguel? Cadê? Ele falou Guias, imita aí o Salvador E o RD E o RD Quer saber Se você tá vendo Esse mano Ele comentou no meu vídeo ontem, parça Lúcio, Miguel Aqui ele me chamou de Guias Lá no meu canal Sabe o que ele me chamou, parça? Hã Linhas É meu novo apelido aí, ó Linhas Um dia ele acerta É Não, mas esse Gabriel Pereira aí Esse daí tá bem louco De Del Valle, viu, mano Olha, o RD, mano Por que que você não faz um filme Com Juarez O Pobre E todos os seus amigos Sapatos Dias Pelo amor de Deus Aí, ó Dá entregue Música Música Tchau, tchau.